Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como você está hoje? Tudo bem? Eu espero que sim. Comigo, graças a Deus, está tudo joia. E pessoal, hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e a nova atualização 1.5.3, que saiu hoje, dia 28 de junho de 2022, trazendo consigo, obviamente, segredinhos nos arquivos do PC no qual nós já desvendamos. E galera, tem bastante coisa para mostrar, tá? Dentre elas, este traje novo que você já está vendo aqui e que claramente, na minha opinião, mais uma vez, a Ubisoft vem dando letra aí de que vai ter conteúdo oriental futuramente na franquia. Porque olhando isso aqui, cara, não sei, tem opinião de vocês, mas olhando esse traje, depois eu já vou mostrar para vocês ele por inteiro, né? Vocês vão ver que, caras, lembra muito a temática chinesa. Bom, pessoal, então vamos lá. Vou estar mostrando para vocês aqui o traje por completo, né? E olha aí, vai dizer para mim que não parece algo chinês. Ou eu estou ficando maluco, né? Sei lá, às vezes o Calil está com o China na cabeça, né? Mas lembra, não lembra? Olha aí. É diferente. É um traje totalmente novo que está para chegar no game. Não faço ideia da data, tá, pessoal? Mas provavelmente nos próximos meses, tá? Ó. Deixa eu colocar aqui o capuz dele. Vamos dar uma olhada aqui mais de perto, né? Olha aí. Não lembra alguma coisa chinesa, mano? Algo assim? Se eu estiver errado, vocês falem aí. Com o capuz, vamos ver. Ó. Ele não tem manto. Como vocês podem ver, não existe manto. É só um capuz mesmo, ó. O que é legal também. Ele possui algo vedando o rosto, ó. Ao invés de um elmo, é uma faixinha vedando o rosto. E, na minha opinião, é um traje bonito. Deixa eu tirar uma fotinha aqui e aproveitar, né? Eu não me aguento, mano. Eu não me aguento. Mas vamos lá. Vamos conhecê-lo, então, em detalhes, né? Galera, então tá aqui. Este é o traje de nome Armadura de Elfo Sangrento. Embora esteja falando que é elfo, eu repito pra vocês. Pra mim, não faz sentido com algo élfico. Isso aqui, pra mim, é chinês, mano. Mas sei lá, enfim. Vamos lá. Desenhos élficos complexos que cobrem cada centímetro deste peitoral leve, mas quase impenetrável. Vamos dar uma olhada nos atributos, né? Olha aí. Aumenta o dano pesado quando equipado. Então, só de você estar utilizando este traje, você tem aí um aumento de mais 10.0 de dano pesado. Vamos ver o que mais. Equipar apenas uma arma de duas mãos aumenta a velocidade. O bônus é removido ao receber dano. Aumenta o adicional de velocidade quando estiver perto de fogo. Tempo de espera, né? Tempo de cooldown, pra valer de novo, 20 segundos. O bônus de velocidade é mais 15 de ponto, tá? E o bônus de proximidade com fogo, mais 5 de velocidade. Então, vejamos se eu entendi. Quando você está com uma arma de duas mãos, só com uma, né? Daí ele vai segurar com as duas mãos e tal. Independente de que arma for, você vai ter esse bônus de mais 15% de velocidade. Se estiver perto de fogo, né? Fogueira, sei lá, ou até mesmo nas DLCs, né? Em Muspel High, sei lá, enfim aí. Você tem aí mais 5% de velocidade. É uma armadura focada em velocidade e dano pesado, ok? Aqui está ela. Ah, inclusive, quem não viu, né? Nós já fizemos um vídeo, o cardzinho está passando aí, ó. Onde nós mostramos o machado iridescente, como também o escudo brilhante. Que são duas armas gratuitas que todo mundo vai ter acesso se entrar hoje no game e já fazer a atualização, beleza? Vai lá na loja, vê o vídeo que nós mostramos em detalhes. Agora eu quero mostrar pra vocês, na verdade, as armas que fazem conjunto com esse traje. A primeira delas é uma arma, na verdade, é uma lança, né? Que se chama Braço de Aufheim. Olha aí. De novo, lembra uma arma chinesa. Olha só. A longa filigrama na base desta lança é vermelha como a ponta quando o sangue é derramado. Olha aí. Aumenta a vantagem dela. Aumenta o dano crítico ao ficar perto do fogo. Mais 20 de dano crítico, beleza? Olha aí. Arminha. Beleza, vamos dar uma olhada na próxima. Deixa eu deixar ela mostrando aqui. Opa. Vamos pra próxima que é... Nossa. Blodo... Quê? Blodo Piquero. Blodo Piquero. É a lâmina dessa foice... Vamos lá. A lâmina dessa foice é feita de uma única pedra de cristal de fogo de origem desconhecida, mas que é definitivamente élfica. Matar um inimigo com fogo faz com que seus próximos cinco acertos causem dano crítico. Então, é importante que nós tenhamos, então, já perto da gente a aptidão, né? Aqui, ó. Tá vendo aqui? Ataque incendiário. Pra gente poder causar mais dano. Acredito que, usando esse ataque incendiário, nós estaremos próximos do fogo e tudo quanto é relacionado a fogo que eu falei aqui, vai estar valendo. Certo? Então, deixa eu pegar aqui a arma, volta, 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 volta. É, eu acho que já tá habilitada, né? Então, olha aí. Vamos trocar. Vamos ver ela aqui de perto, olha só. Bom, pessoal, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Cara, comenta pra mim. Na moral, comenta pra mim. Você já sabia que era possível comprar bigas no game? Você já usou, tal? Ou não? Ou foi pra você também esse vídeo com uma surpresa como foi pra mim? Na live, né? De ontem, caras. Que, sem querer, acabei olhando lá na loja e vi que era possível comprar biga. Comenta aí que eu quero saber tudo, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Ele tá parecendo um cavaleiro de ouro, mano. Bacana, né? Mas não acabou, não. Assim como praticamente todos os trajes que estão chegando no game, esse traje tem uma segunda versão. Embora não seja muito do meu agrado, vocês vão definir aí, tá? Ó, tem a versão oráculo. Uma versão é a solar, né? O elfo sangrento solar. E a outra é o elfo sangrento oráculo. E eu vou mostrar pra vocês aqui como que ela é. É vermelha, muito bonita, por sinal. Porém, esse lance aqui na cabeça tá esquisito, não tá não? Parece o Kenshin, não é? É o Kenshin, do Mortal Kombat. Olha aí. Só aquele... Aquela faixa vermelha com o olho que eu acho que os caras pisaram na bola, saca? Porque fora isso, eu achei bem bonito. Olha aí. Deixa eu colocar o capuz. Ó. Fora isso, é bem bonito. Repito, pra mim isso aqui tem inspiração chinesa. Posso estar errado, me critique, hein? Se tirarmos... Porque isso aqui tá muito estranho, mano. Ó, se a gente tira... Aí fica bonito. O que vocês acharam? Aí, meu. Se tirar... Se tirar... E aí, fica bonito. Inclusive, as armas combinam com essa variação do traje. Certo? Beleza. Deixa eu ocultar todo mundo aqui. Pra mostrar pra vocês... Os outros detalhes, tá? Vamos lá. Obviamente, uma nova montaria está disponível. Bom, eu vou mostrar lá no estábulo, que daí vocês já veem o nome também, tudo bonitinho. Vamos lá. Olha aí. Dessa vez, vai vir com o Melraki, que é uma versão flamejante daquele ou... Daquela outra raposinha que nós já tínhamos, mano. Olha ela aqui, ó. Da Kitsun. Tá vendo? É uma outra versão da Kitsun. E como skin pra Sunin, nós temos a Logafugr. Que é também uma ave flamejante. Aí está... A versão flamejante da Kitsun. Só que dessa vez, né, ela não tem três caudas. É uma cauda só. Olha aí. As patas pegam fogo. As patas pegam fogo. As patas pegam fogo. Bacana, para quem curte está aí E da mesma forma Nós temos A ave, caras A ave, caras Bonita Dessa vez Eu não encontrei tatuagens Tá? Nós não encontramos tatuagens Esquema para assentamento Também não E embora não faça parte Com esse conjunto Está disponível nos arquivos Dois novos dracares Pessoal, vou mostrar para vocês aqui rapidão Ó, vamos lá Inclusive, não tem nem mesmo desenho aqui, tá? Eu vou colocar aqui a primeira opção Deixa eu ver Essa daqui Ó, eu acho, olhando assim Eu acho que é algo relacionado ao Thor E lutando com a Jormungandr Olha só Eu acho que é isso mesmo, ó O Thor Lutando com a Jormungandr Provavelmente Esse é o tema Desse dracar E tem mais um Ah, peraí, peraí, ó Aqui atrás dá para ver também, ó Jormungandr E o machado do Thor Acredito que seja isso, né? Algum machado e tal Não tem sei se Thor tem machado Thor tem martelo, né? Deixa eu mostrar para vocês o outro Cara, esses daqui eu não sei Alguma coisa relacionada a Nilfheim Alguma coisa assim Helheim, não sei Saca só Eu me confundo tudo, mano Com esse lance de Hein, Hein, Nilfheim, Alphheim Mas, ó Aparentemente é um nórdico, certo? Não sei que figura é essa Quem seria, se é algum deus Não sei E tudo aqui parece estar congelado O dracar inteiro parece estar congelado Aqui atrás, deixa eu ver Aqui atrás é só Algo para iluminar Nada de mais E eu não sei Eu não sei quando esses pacotes vão de chegar no game, né? E principalmente o trágico Que eu estou mostrando para vocês Mas, tá aí, cara Tá nos arquivos do jogo Em algum momento Isso vai chegar para nós, tá? Pergunto Você gostou? Não gostou? O que parece para ti? Te lembra algo chinês mesmo Como eu falei? Ou nada a ver? Estou viajando na batatinha? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião, tá bom? Não se esqueça de deixar o seu like Compartilhar o conteúdo Com quem você acredite que goste, né? Do que a gente faz aqui Que muito ajuda o trabalho que eu faço, beleza? Um forte abraço Tudo de bom Até a próxima, pessoal Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.